Olá, você que nos acompanha aqui pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte. Sou Jonas Deisson, repórter de todas as notícias. Infelizmente, mais um crime de homicídio. Em menos de 24 horas, aqui no distrito de Aibaras, uma outra pessoa acabou sendo morta. Ontem à noite, trouxemos a informação para você que duas pessoas foram alvejadas. Uma delas veio a óbito em frente ao hospital, a unidade de saúde aqui do Aibaras. E poucas horas depois, aqui ao lado do rio, onde ficam localizados vários balneários, que também dão acesso ao setor 1, aqui em Aibaras, duas pessoas foram alvejadas. Dois jovens, uma delas identificada como Rania, conhecida como Rania, do sexo masculino, mas se identificava como Rania. As duas pessoas foram mortas exatamente aqui nesse local, onde você acompanha os trabalhos da Polícia Militar, da Perícia Forense, da PFOC e também da Polícia Civil, que fazem o recolhimento do corpo da vítima. A segunda, o segundo jovem que foi alvejado, foi socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, aqui da cidade de Sobral. Infelizmente, uma violência desenfreada aqui na nossa cidade. Em menos de 24 horas, duas pessoas foram mortas. Agora, o último caso, um jovem identificado como Alisson, que foi alvejado e socorrido para a Santa Casa, e uma mulher trans, identificada como Rania, que lamentavelmente veio a óbito. Mais informações no sobraonline.com.br e também nas nossas redes sociais. Sobraonline, o portal da Zona Norte. Olha só, gente, Roberto Lira, Notícia, trazendo aqui uma informação boa. Olha só que cará bonito esse, gente, cará na brasa. Aqui, seu Eduardo acabou de fazer aqui, restaurante e pousada Santana Gril. Gente, vale a pena. Vocês não conseguem sentir no vídeo o cheiro que eu estou sentindo aqui, gostoso, né? De um cará desse, de excelente qualidade, na brasa. E assim é aqui, ó. Você, quentinha só R$16, a mini quentinha só R$9 e tem também sua mistura. Você já tem em casa o arroz, o feijão, algo mais, quer comprar sua mistura? Também você pode fazer assim com a entrega em domicílio. WhatsApp 9, 9710-7104, restaurante e pousada Santana Gril. E aí, ó.